Música Oi galera, tudo bem com vocês? Paz e bem! O tempo do advento está chegando no fim. Hoje é o último domingo do advento. E nós estamos cheios de esperança e estamos aguardando o nascimento do menino Jesus. Hoje, a vó Patinho Enzo vai nos explicar essa espera pelo menino Jesus do último domingo. Fique com a gente, hein? Tchau, paz e bem! Ai meu Deus, esse Natal que não chega! Ô vó, está demorando muito esse Natal! Ai crianças, crianças! Nossa, demora muito para chegar! Estou esperando, esperando, esperando! Pois é Enzo, olha, vou falar uma coisa para você. Essa semana é a semana que a gente precisa cultivar no nosso coração a paciência. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Não adianta a gente querer apressar. Ô vó, mas está chegando no Natal, né? Está chegando. Nossa, a gente já acendeu todas as delas, já pegou fogo, a gente já arrumou. Minha vó, 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 minha vó. Eu, você me mata de rir. Vó, vó, a gente vai colocar o que agora no presente? Então, agora no presente nós vamos colocar, olha, existiram três personagens que a gente coloca no presente, eles representam todo o poder da terra, todos os povos da terra, que são os três reis magos. Três reis? Isso. Magos? Não, eles não são magros. Eu achei que eram magros. Não, eles são, a gente fala magos, dá a impressão que eles são mágicos, mas não é isso. Eles eram estudiosos, eles eram homens muito sábios. Entendi. E eles vinham de povos diferentes. E isso quer dizer pra nós que Jesus é reconhecido por toda a humanidade, por todos os povos, como o nosso rei e salvador. Como eles vieram andando? Eles vieram andando, vieram com uma comitiva, tinha camelo, sabe? E eles vieram de muito longe. Eles demoraram muito pra chegar. E eles vieram porque eles viram o brilho daquela estrela. Eles seguiram aquela estrela. Eles eram estudiosos, astrônomos. Ou foi, eles andaram muito, então. Eles esperaram demais. Demais. E aí, eu... Olha, mais do que você viu. Nossa, o que mora, eles esperaram muito. É, então, nós vamos pôr os três reis. Tá. Tá? Aqui, olha. Nós vamos pôr os três reis. Eles vieram de longe, muito longe. E eles trouxeram presentes pra Jesus. Ai, essa coisa é mais legal. Eles trouxeram presente. Trouxe ouro. Simbolizava a realeza. Jesus é rei. O outro trouxe incenso. Que simbolizava que Jesus é Deus. Óbvio que a Deus nós oferecemos os nossos orações e sacrifícios. E o outro trouxe a mirra. Mirra é um remédio que a gente passa onde tá machucado, sabe? E aí, simbolizava que esse Deus e esse rei ia sofrer e morrer na cruz para nos salvar. Olha que legal. Eles vieram muito, muito sábios. Muito sábios. Muito sábios. Muito sábios, viu? E aí, nós vamos colocar hoje também José e Maria. Ah, que legal. Eles já chegaram. Eles já chegaram. Só que estamos esperando o dia do Natal pra Jesus chegar. Eles andaram bastante também. Andaram bastante. Olha, eles andaram muito. Nossa Senhora sentada no lombo de um burrinho. Hoje a gente não quer nem andar um pouquinho pra ir na igreja rezar. A gente não quer nem fazer um sacrifício. A gente quer tudo já, hoje. Rápido, rápido. Quando a gente pede uma coisa pra Deus, a gente quer que Deus atenda na hora. A gente não tem paciência. A gente tá apressado, minha avó. Muito apressado. Esse mundo precisa saber esperar. Esperar a vez. Esperar pelo outro. Esperar a resposta de Deus. É. Nossa, mãe, eles souberam esperar bastante, viu? É, então. Você também tem que saber esperar. Fiquei com vergonha agora, porque eu tô muito apressada. Muito apressada, né? Nossa Senhora. Então, vamos fazer uma oração e pedir pra Jesus, pra que Ele conceda pra nós a graça da esperança e da paciência. Tá bom? Tá bom, amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, neste Advento, neste tempo de preparação para o Seu Natal, nós queremos te pedir que nos conceda a graça da esperança, a graça da paciência, de saber esperar, saber esperar o seu tempo, saber esperar a conversão dos nossos irmãos, saber esperar aquilo que de mais importante nós temos na vida, que é o dia de nos encontrarmos com o Senhor. Dá no Senhor Jesus a graça da espera alegre, a graça da espera confiante, a graça da espera de quem sabe que o Senhor vai agir. Visita cada criança, cada família e dá a eles a esperança e a alegria na sua paz e no seu nascimento. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tchau, crianças. Tchau. Gente, crianças, uma coisa muito importante, viu Enzo? O que, avó? Nós fizemos a coroa, a gente colocou as velas, mas olha, é só eu que posso acender essas velas. Tá bom, avó, não vou mexer com fogo. Só o adulto. Papai e mamãe. Vovó, criança, não mexe com fogo. Tá bom. Tá vendo? Isso é uma parte do Advento, viu? Ser obediente. Quem não é obediente, não tem Jesus no coração. Tá bom, avó, não vou mexer com fogo. Não pode mexer. Não pode. Tá bom, avó. MULOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOL